Se não ficar na marca, a luz não vai te acertar. Mas a luz acertou ele em cheio. Tua piriguete insignificante. Preciso de uma tigela e de um pouco do seu cabelo. Espiria fumada. O que é que você consegue? O sangue é nossa sacanagem. Calprisiana, Afina, Altenestra, Fuero, Menil. Atazel! Nós enviamos o corpo e a alma. Senhor do submundo, te oferecemos nossa obediência e devoção eterna. Até a morte, se te ficar em sua união profana. Nos casamos com o diabo, porque eu não estou triste por isso. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Está a salvo no meio da rua. O que você está fazendo, cara? O showzinho acabou, garotos. Garota, você é ridícula. Isso foi legal. Eu fiz transmutação e nem precisei pensar. Fala a verdade, Cordelia. Gosta de garotas agora? Da última vez que eu toquei, você ouvi coisas. Você fez que pagar pelo que fez. Você entrou na casa errada. Não! Deus! Não! 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 Ele não tem nada a ver com isso. Agora sim. Já chega. Ainda não. Lambe meus pés. Lambe meus pés. Lambe meus pés. Lambe meus pés. Salute. Lambe meus pés. 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 Lambe meus pés.